Povoa Sãozita Emplumada E de presença tão rara Sobre as cercas de Taquara Junto às tramas, beira a estrada Quase que santificada No templo dos corredores Onde monges cruzadores Acerca de tua fama Proferem que és uma dama A lamentar desamores Antes dotada de cantos Dos mais puros sentimentos Hoje passar agorento Que nem é de cantar tanto A luma alma ferida Pelo viver do penar Que até preferiu morrer Do que viver esta vida Sou suspeito Mas reluto E se devo confessar Nunca podia acreditar Em tudo isso que escuto És como nós, os humanos Ave fantasma brutal Composta por bem e mal Por acertos e enganos Além disso nos iguala Essa gaúcha certeza De que se existem tristezas Resistimos pra cantá-las Misteriosa miragem Silente e guardando os matos do acimento Vê teu retrato Em um retrato Emoldurando a paisagem Fiel aos gui de passagem Por solo desconhecido vagão Buscando o sentido As fomes do coração Sedentos por luz razão E a lutarinho perdido E a lutarinho perdido Velho Lutal Passarinho Tão natural elemento Teu brado triste Alento a mim Que ando sozinho Pois como tu Nos caminhos Goli ao invés das flores Espinho, mágoas e dores Razão pra este cantar E fiquei triste apenas Ao perdão de meus amores Teu brado triste Me chamo de dois Teu brado triste Teu brado triste Obrigado.